Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nessa oportunidade de poder falar a você, meu irmão, minha irmã, sobre temas relacionados à nossa vida de fé e assim podermos sempre ajudar-nos a compreender melhor aquilo que Deus quer na vida de cada um de nós, por meio de tudo que podemos conversar sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos de Jesus, para que assim a gente possa sempre mais entender a sua vontade e a sua vontade de nos amar e de respondermos a este amor que Ele tem por cada um de nós. Nós estamos falando ao longo desses programas do mês da Bíblia, ou seja, da própria Sagrada Escritura. Nós falávamos da formação da Sagrada Escritura, aonde ela foi escrita pela primeira vez, o tipo de material, pergamena e o papiro, materiais primitivos que já atestam para nós os primeiros registros daquilo que hoje nós temos justamente nos nossos textos, na nossa Bíblia no papel, porém, toda a transformação que foi sendo feita e registrada, a história do povo de Israel, o modo pelo qual o povo entendeu a presença de Deus e como eles responderam a esta presença, como eles acolheram a palavra de Deus na vida deles e como eles foram também, ao longo do tempo, levando essa palavra para que pudesse sempre ser atualizada e viva na vida deles. E falávamos então que dessa forma nasce o Antigo e o Novo Testamento. O Novo Testamento é justamente os ensinamentos, a vida, a descrição daquilo que foram as primeiras comunidades que se reuniram em torno de Jesus, se reuniram em torno dos apóstolos e, portanto, atualizaram aquilo que foi o ensinamento e a vida de Jesus. E assim então, meus irmãos e irmãs, nós falávamos agora de modo bem prático, como é que nós podemos ler e compreender o texto da Sagrada Escritura. No programa passado, nós falávamos de que uma proposta para se ler a Sagrada Escritura é sempre saber o contexto histórico pelo qual ele se encontra. Ou seja, existe aquilo que nós chamamos de gêneros literários. Cada período histórico no qual um livro, tanto do Antigo como do Novo Testamento, foram escritos, foram escritos justamente em base a um gênero literário, ou seja, uma forma de poesia, uma forma de narração histórica, uma forma de simbologia. Então, isso nos ajuda a compreender primeiro como eu posso ler um texto da Sagrada Escritura. Quando você se encontra, então, com um texto da Sagrada Escritura, você deve se perguntar, lendo aquele texto, primeiro, o que o autor quer dizer? O que o autor quer dizer? Se faça essa pergunta quando você escolhe um texto da Sagrada Escritura. O que o autor quer dizer? Depois, suas palavras devem ser entendidas no sentido próprio ou em sentido figurado. Isso é muito importante, porque muitas vezes você vai encontrar, em certos textos da Sagrada Escritura, coisas que, por exemplo, parecem que não têm lógica ou não têm naturalidade. Como é que um homem pode fazer isso? Como é que se pode chegar até aquela situação de uma forma lógica, de uma forma racional também? Ou seja, se nós acreditamos que toda a Bíblia é inspiração de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, Então, toda a Bíblia tem a palavra de Deus contida nela e o modo pelo qual Deus fala por meio dela. Então, essas perguntas nos ajudam muito a poder compreender. O que o autor quer dizer? Suas palavras devem ser entendidas no sentido próprio ou no sentido literal? E depois nós vamos vendo que sentido é o conceito determinado que o autor quer exprimir com suas palavras. Então, que sentido o autor quis escrever daquele modo? O que ele quis dizer ou provocar no leitor que está ali diante daquele texto? Difere do significado da palavra que não depende do autor. Uma palavra pode ter vários significados. Dentre eles, o autor escolhe um. Então, aqui é interessante. Sentido e significado são duas coisas diferentes. O sentido é o conceito determinado que o autor quer exprimir com suas palavras. Então, ele sabe o que ele quer dizer e ali ele escreve. Ele escreve. Ele quer dizer o modo, o objetivo com o qual ele quer provocar no leitor alguma coisa para que ele possa entender uma mensagem. Significado já não depende do autor. O significado justamente é em base ao contexto no qual ele, aquela palavra, escreve nesse determinado contexto. Por exemplo, vamos dizer que a palavra cruzeiro. Cruzeiro. Existem vários significados. Pode significar uma viagem marítima. Pode significar uma cruz. Pode significar um time de futebol. Então, pode ser até mesmo aquilo que era a nossa moeda há alguns anos atrás. Então, para vocês terem uma ideia, cruzeiro tem uma gama de significados. E dessa forma, então, o sentido de um texto nos ajuda a saber o que o autor quis dizer com aquela palavra. Se, por exemplo, eu quero fazer uma narração de um cruzeiro. Então, a narração de um cruzeiro, no sentido que o autor quer dar, é justamente a viagem. Vou dizer, no cruzeiro que fiz e, portanto, passamos por diversas cidades. E dali, então, aconteceu isso e aquilo. O sentido do autor é a viagem. Um outro autor, por exemplo, quer falar de cruzeiro, para poder falar sobre a cruz. Por exemplo, passava por uma via e encontrava um cruzeiro no qual, então, acendi uma vela. E dessa forma, então, a mesma coisa pode acontecer na Sagrada Escritura, meus irmãos e irmãs. Ou seja, ali na Sagrada Escritura, quando nós nos deparamos com o texto, temos que ter em base essas duas perguntas. E o que o autor quis dizer e o contexto pelo qual se encontra. Depois, nós, dessa forma, então, podemos dizer que na Sagrada Escritura vão aparecer, e isso já os padres da igreja vão desenvolver ao longo dos primeiros séculos, que é justamente os dois sentidos que nós encontramos na Sagrada Escritura. Existe um sentido literal e um sentido espiritual. O que é o sentido literal de um texto? Nós já sabemos que o sentido é o conceito determinado pelo autor para poder exprimir as suas ideias. O que significa, então, um conceito, um sentido literal? O sentido literal é aquele expresso justamente pelas palavras. Pode ser em sentido figurado. Por exemplo, quando Jesus diz a Pedro, Eu te darei as chaves do reino dos céus. Logicamente, a palavra chaves é uma imagem e um símbolo, e não poderia ser tomado ao pé da letra. Quer dizer, Jesus pegou uma chave e entregou a Pedro, e daquela forma, com aquela chave física, ele então iria abrir alguma porta. Então, esse é o sentido literal. Ou seja, o autor falou, por exemplo, Pedro, te darei a chave do reino dos céus. Tudo que desligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nesse caso, é o sentido literal justamente da função de Pedro ali no grupo dos doze. O sentido espiritual, por exemplo, significa aquele que ultrapassa a letra. Esse sentido existe porque Deus pode ter dado alguns textos, alguns textos no sentido mais profundo, que ultrapassa, portanto, o sentido literal. O sentido espiritual pode ter dois tipos. O sentido pleno, quando se trata de palavras, por exemplo, Isaías, capítulo 7, versículo 14, anuncia o nascimento do Emmanuel. Também Mateus, capítulo 21, versículo, desculpe, capítulo 1, versículo 22, vê no nascimento de Jesus a realização plena dessa profecia. Então, aí você vai perceber que nos dois sentidos que existem na Sagrada Escritura, existe o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido literal é aquele que é dado justamente quando se usa a palavra no seu primeiro significado. O exemplo clássico pode nos ajudar a compreender é esse. Eu, Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. A imagem é justamente da chave, não vista ao pé da letra, mas como a interpretação da função de Pedro ou do que a comunidade já entendia sobre a figura de Pedro naquela época. Um outro sentido é, por exemplo, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Qual o sentido da palavra cruz, por exemplo? O que significa seguir Jesus Cristo? E assim, então, dessa forma, nós vamos percebendo que o sentido da cruz e o seguir Jesus Cristo tem toda uma interpretação, porém naquele momento literal, porque são as palavras que foram usadas naquele momento. Depois, nós vamos vendo que o sentido espiritual é aquele que vai ultrapassar justamente as palavras, ou seja, o sentido mais profundo que nós encontramos no texto da Sagrada Escritura. Por exemplo, a serpente colocada numa haste no meio do acampamento do povo de Israel, no deserto, no capítulo 21 do Livro dos Números, versículos de 4 a 9, para João, capítulo 3, versículo 14, é o símbolo de Jesus levantado na cruz. Vocês veem, então, a unidade que existe entre o Antigo e o Novo Testamento, o Novo que interpreta o Antigo e no Antigo nós encontramos já a preparação para o Novo. A serpente levantada na haste, isso muitas vezes nos ajuda a entender que se o perigo de nós tomarmos uma frase, uma palavra fora do seu contexto e aplicá-la em um outro contexto da qual ela não funciona. Um exemplo clássico disso, por exemplo, são as críticas que se fazem interpretando a Sagrada Escritura pelo fato, por exemplo, de adoração de imagens, porque no livro do Êxodo, nós encontramos o povo de Israel que em determinado momento, em crise de fé, então, passa a adorar imagens de animais. E ali, então, Deus vem por meio de Moisés e aplica uma lei dizendo, não adorarás imagens ou representações feitas. Depois, isso é interpretado hoje como, por exemplo, uma crítica feita a nós de que nós adoramos as imagens, quando, na verdade, para vocês terem uma ideia, não é no mesmo sentido da adoração que foi feita no Antigo Testamento, dos deuses pagãos, ou então, como hoje, quando você vê uma imagem, que você ornamenta a imagem de flores, isso não significa que estamos adorando aquela imagem, porque nós sabemos que a imagem em si, ela é de madeira, ela é de gesso, mas que aquela imagem me faz pensar em algo muito mais profundo, que é justamente a figura daquele santo, daquela santa que está no céu. As flores não são para a imagem, mas as flores são na memória que nós fazemos daquela imagem da pessoa, do santo, da santa que está no céu. E, dessa forma, nós iremos dar continuidade a essa explicação para nos ajudar melhor a compreender o texto da Sagrada Escritura e a importância dela na vida de cada um de nós. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a Sagrada Escritura, neste mês de setembro, em que nós dedicamos a reflexão da Palavra de Deus e sua importância na vida de cada um de nós. E falávamos, então, do modo pelo qual a Sagrada Escritura, ela foi escrita, o sentido que se dá, as perguntas que nós devemos fazer quando nós lemos um texto da Sagrada Escritura. Como, por exemplo, nós nos perguntarmos, quando estamos diante de um texto da Sagrada Escritura, que sentido o autor quis ali expressar o seu pensamento ou qual é o contexto pelo qual aquele texto foi escrito. E, assim, então, entendendo o sentido e o contexto, nós aprofundaremos e conheceremos e entenderemos melhor a Sagrada Escritura. E falávamos, então, que a Sagrada Escritura tem dois sentidos. O que é o sentido? O sentido é aquilo que o autor quer dar como um conceito e expressar no seu escrito e, ao mesmo tempo, também um significado. Ou seja, são diferentes os conceitos de sentido e significado. O conceito depende da ideia do autor, do objetivo que o autor quer dar quando escreve alguma coisa. O significado já não depende do autor. O significado está na palavra em si. Nós dizemos, por exemplo, o cruzeiro, cruzeiro. A palavra cruzeiro pode ter vários significados. Cruzeiro, cruz. Cruzeiro, viagem marítima. Cruzeiro, a moeda que era a nossa moeda alguns anos atrás. Hoje é o real. Então, isso é significado. Dependendo do sentido que quero dar àquele texto, quando eu escrevo, Então, o significado das palavras depende muito do contexto no qual se encontra. E daí, então, nós falávamos que na Bíblia nós iremos encontrar isso. Esse sentido que nós dizíamos sentido literal e sentido espiritual. Sentido literal é quando justamente o autor quer expressar por palavras aquilo que ele quer mostrar para o leitor. E dizíamos, por exemplo, no Evangelho, Jesus, quando a Pedro diz, Eu te darei, tu és Pedro, e sobre esta pedra te ficarei a minha igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O outro sentido é aquele espiritual. O que é o sentido espiritual? Aquele que ultrapassa, portanto, a própria palavra. Ou seja, o autor escreve algo, porém, dando para ele um sentido muito mais profundo do que as palavras que ele ali coloca. E falávamos, por exemplo, no sentido espiritual, da serpente colocada na arte no livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. E que esse mesmo texto de Números é interpretado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, como símbolo de Jesus levantado da cruz. E a interpretação, portanto, que se faz daquele texto trazendo para a atualidade. E aí, então, nós falávamos que é a causa desses sentidos que nós, muitas vezes, podemos correr o risco de não interpretar bem a palavra de Deus ou colocá-la em contextos diferentes e que, muitas vezes, podem não coincidir com uma lógica de pensamento. E falávamos, por exemplo, como hoje se é criticado uma coisa tão presente na vida de cada um de nós. Por exemplo, pelo fato de que dizem que nós adoramos imagens, por exemplo, que, na verdade, essa crítica se fundamenta justamente na própria Sagrada Escritura, quando se diz nos livros históricos do Pentateuco que não se deve fazer nenhuma representação divina, não adorarás a nenhum Deus, justamente pelo fato, por exemplo, que historicamente o povo de Israel, naquela época, em crise de fé e com as influências pagãs. Então, estavam já começando a prestar culto a deuses pagãos. E como era um culto a um Deus pagão naquela época? Eles faziam a representação de uma imagem e, para eles, aquela imagem era justamente Deus, o Deus pagão. Então, por isso que nós encontramos ainda hoje na Grécia, templos antigos, porque aqueles templos eram justamente as casas que eram feitas para conservar a imagem da divindade. E, para vocês terem uma ideia, a imagem era vista de uma maneira tão divina que os sacrifícios que eram oferecidos não eram nem oferecidos dentro, mas eram fora dos templos, porque não se podia tocar nas imagens ou determinadas pessoas poderiam entrar no templo e oferecer os cultos. E, assim, então, aquela imagem era justamente o Deus. Hoje, para nós, por exemplo, quando nós ornamentamos a imagem de um santo, quando nós ornamentamos a imagem de uma santa, nossos padroeiros, nossas comunidades, nossas paróquias, então não significa que estamos adorando, ou então nós sabemos que aquela imagem não é a pessoa, mas aquela imagem é justamente o símbolo do santo, da santa que está no céu. Tanto que o próprio livro dos números, por exemplo, como acabamos de dizer, por que Deus pede, então, depois das serpentes que mornem os israelitas no deserto, e Moisés, então, diz, levanta uma serpente de bronze no mar, e todo aquele que olhar para aquela imagem, então será curado. E daí João aproveita para interpretar e falar de Jesus. Então, para vocês terem uma ideia, meus irmãos e irmãs, do quanto que é necessário nós compreendermos sempre o sentido que se dá ao texto da Sagrada Escritura. Nós, por exemplo, podemos continuar os exemplos para a primeira carta de São Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, você que está com a Sagrada Escritura, capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, capítulo 20, a arca de Noé, que salvou algumas pessoas do dilúvio, simboliza o batismo que nos salva. Esse é o sentido espiritual que se dá ao texto, ou seja, a interpretação que se faz, e que na própria Sagrada Escritura, no Novo Testamento, nós vemos, então, a relação que se dá. O texto, portanto, ele deve ser lido no seu contexto. Contexto é o que está escrito um pouco antes e um pouco depois que se está lendo. Contexto, ou seja, você pega um texto e você vê aquilo que provavelmente foi antes do texto e aquilo que é depois do texto. Por exemplo, eu pego um texto da Sagrada Escritura, porém, naquele momento em que eu estou lendo o texto da Sagrada Escritura, eu posso pensar, qual é o contexto que eu estou vivendo? Ou seja, qual é a realidade que eu estou vivendo naquele momento? Eu vou procurar a palavra de Deus porque eu quero uma resposta racional a uma pergunta de fé? Eu vou à Sagrada Escritura porque eu quero ter uma resposta de Deus a um discernimento que preciso fazer sobre uma determinada situação? Ou então, eu estou diante de um texto da Sagrada Escritura para poder ajudar melhor o meu coração a poder entender determinadas coisas, determinada questão? Ou seja, o texto tem o seu contexto. A mesma coisa também na época em que foi escrito. Ele foi escrito dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural, no qual hoje também nós podemos interpretá-lo. E assim, então, nós sempre também devemos ainda ter claro quem é o personagem principal do texto em questão. Nós vemos, por exemplo, Jesus, João Batista, Moisés, Jeremias, Herodes. É importantíssimo nós termos em mente o tipo de personagem no qual aquele texto está sendo afrontado, aquele texto está sendo lido, para que dessa forma, então, a quem ele se dirige? Ele se dirige aos apóstolos, à multidão, aos fariseus, aos saduceus. E depois, entendendo isso, eu posso pensar, eu posso me colocar no meio daquela multidão. Eu posso, quem sabe, estar sendo a figura daquele personagem, está sendo a figura daquele homem, a figura daquela mulher, e então poder perceber o que Deus, o que Jesus irá falar para mim, o que Deus irá falar para mim. E assim, então, a ação principal do autor para aquela pessoa. O que ele está fazendo? Ele está repreendendo? Ele está guiando? Ele está aconselhando? Ele está dizendo alguma coisa? É importantíssimo, então, entender que a Bíblia também não é somente um objeto de estudo, mas ela pode ser entendida, sobretudo, como palavra de Deus na vida de cada um de nós. Entender a Bíblia como palavra de Deus na vida de cada um de nós, significa procurar saber o que Deus quer nos dizer. Assim como Deus falou na vida do povo de Israel, assim como Deus falou na vida do povo, também, com certeza, Ele fala, ainda hoje, para cada um de nós. Então, é necessário escutar também com o coração. Como os discípulos de Emmaus, nosso coração deve arder quando Ele nos fala. Então, será que o nosso coração arde quando nós... É o sentimento provocado da palavra de Deus para que eu possa entendê-la e atualizá-la na minha vida. Será que, como comentava com os meus paroquianos nas homilias do final de semana, da abertura do mês da Bíblia, dizia para eles, será que quando nós vamos à missa e lemos o Evangelho do domingo, nós seríamos capazes de poder lembrar qual foi o Evangelho no domingo seguinte? Ou seja, qual foi o Evangelho do domingo passado? Qual foi o Evangelho que você escutou na missa dominical? Ou seja, qual foi a primeira leitura, o sentido da primeira leitura? Qual foi o Salmo? Qual foi a segunda leitura? Ou seja, qual é o sentimento provocado quando eu leio a Sagrada Escritura? Ou então, simplesmente, eu estou ali e escuto, me empolgo com uma palavra, mas depois fica por ali mesmo, não levo essa palavra comigo, não levo o conselho que ela pode me dar para a minha vida. Então, meus irmãos e irmãs, é sempre o questionamento que nós fazemos e que somos convidados a fazer. Qual é o sentido dessa palavra na minha vida hoje? E assim, então, o nosso coração realmente, como diz aqui, deve arder quando nós escutamos a palavra de Deus. A palavra de Deus também deve ser entendida e lida em comunhão com a igreja. Mesmo a leitura mais escondida precisa ser feita em comunhão espiritual com todo o povo de Deus. Eu, quando estou lendo, por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus na nossa casa ou na missa, que bonito é saber que aquela mesma leitura pode ser lida em qualquer parte do mundo, interpretada de diversas maneiras. E assim, então, nós vamos entendendo a importância dessa palavra de Deus na vida de cada um de nós. Gostaria de poder agradecer, então, esses dias, esses programas de poder estar aqui com você, agradecer a Dom Alberto por mais essa oportunidade de poder falar ao seu povo, de poder ter esse tempo de falar realmente de coisas que fazem arder o nosso coração e a nossa vida. E, portanto, que essa bênção, meu irmão e minha irmã, possa ser para você e assim nós possamos, neste mês da Bíblia, fazer com que a palavra de Deus entre e fique verdadeiramente no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.